Nossa, esqueci de pegar minha água, mano. Que bosta. Eita. Nem me lembraste. E aí, Nicolas, tudo bem, filho? Vai pegar água. Agora? Agora eu tô no jogo. Agora não dá. Rapidão, Cunhinho. Vai correndo igual o Flash. Corre e volta, Cunhinho. Peraí, vou lá pegar minha água. Peraí, vai te falando pra galera. Aviso a galera, galera. Beleza. Vou lá pegar minha água. Só um minutinho. Vai chegando. Deixa o like aí. Seja bem-vinda. Deixa o like. Vou pegar minha água. Gente, é nossa... Ô, gente, eu fui que foi mijar rapidinho, mas ele já volta. É a nossa chance de matar o filho. Olha, todo mundo... É bom, mas eu sei que não sei como o guarda. Vem ter se aqui nem tempo. Odeio! Eu voltei! Ó, porque... Ele tá chegando, Cunhinho. Ele não, que tira de amigos. Puta! O João não tem espaço. Não, é um bicho bem pequeno, Mimi. Que ódio. Sabia disso? Voltei, 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 voltei. O que aconteceu? Eu vou ser guarda. Eu vou ser guarda. Voltei. E aí, Cunhinho? E aí, Scott? Seja bem-vindo de volta. Opa, Felipe. Não adiantou nada. Tá congelada. Eu tô justa tempo. Ué? Ah, não, Bruno. Fica quieto aí, que eu tô concentrado agora. Galera, não esquece o like aí, hein? Foi o quê? Ví, você tá concentrado me batendo, né, mano? Você tá sacanagem com a minha cara, né? Tá indo par, tudo? Vou par de novo. O jogo tá viciado. O Mário, Quique. Oi, é tudo par, mano. Oi, Mário. Tudo bem? O Mário chegou. Quique, pra te ajudar, toma um like aí. Obrigado, Fique. Consegui, passei, passei. Tô no final. Você conseguiu. Você conseguiu. Tô na final. Tô no final. Quique, não fica parado. Mano, olha o tanto de gente, se eu sozinho... Ah, moleque, eu vou ganhar. Billy, vamos formar time pra matar a galera? É, Billy, por favor. Pô, para de me tacar lá. Eu só não vou matar o gatinho, mano. Cuidado pra você traído, viu? Oi, Quique. Oi, quem que é? Ah! O quê, mano? Como, velho? Vai, mano! Ô, louco! Puxa, que paixinho, velho! Ah, louco, mano! Me tacaram lá embaixo. Que caramba, velho! Ficou gritando ali, mano. Não tá ouvindo nada. Eu também. Derrubou a calma. Mano, que raiva, velho! Como eu morri ali, tá? Não fui andando pra ali, Quique. Não é pra andar pra lá. Não fui andando pra lá. Me jogaram pra... Mano, o Quique é mais burro que a Mimi. Ah, tá. Ah, Maria Clara Soft? Como é que é, Billy? O Quique é mais inteligente que o Nintendo. É só vocês compram mesmo por um mês. Galera, falta três likezinhos pro sorteio, hein? Ó, bateu cem likes, faço duplo sorteio. Mimi, sorte que a Mimi tá aqui. Ó, Bela. A Bela vai morrer, Bela. Cabeça de bunda. Cabeça de bunda. Mas não foi o Billy que me matou. Foi um cara que me tacou lá pra fora. Não foi o Billy? Não. Pensei que fosse o Billy. Pensei. Mas não é. Salve, Sabrina. Tudo bem, filha? Graças ao Quique, eu tenho... Ah, Lara dos torneios. Oi, Lara. Sumida. Me adiciona aí, galera. Quique G é meu nick. Me adiciona aí pra participar dos eventos. Ih, morreu a Bela, tadinha. Oi, Aquiles. Tudo bem, fio? Agora é Naldinho. Tá o Naldinho e o... Ô, Billy, você tá boa de vida aí? Naldinho. Ah, mano, eu não tô bem não, mano. Nesse quadra. Dois guardas estão atrás de mim. Mas os guardas não podem atacar você. Mano, eles estão me empurrando pra fora da arena. 50 vezes aqui eu já caí. Ah, não, mano. Doguinho aí, mano. Doguinho tá na final de novo. Doguinho tá na final de novo. Vai tomar no meio do Doguinho. Mano, é sério. Se esse cara estivesse na minha frente agora, mano, eu ia... Nossa. Meu Deus, cara. Meu Deus. Aqui, barras. Mano, eu ia pegar uma panela, cara. Eu ia esbagaço. A estimação. Uhum. Provavelmente sim. E aí, Killer. O Killer voltou, Killer aí. Voltou. Uri, cadê a Ludi? Um likezinho pra cem, galera. Tô bem, Sabrina, também. Eu sou aquela rara do torneio, lembra? Lembrei. Abriu. Depois da live, talvez a gente joga, tá, viu? Olha o Analdinho aí, ó. Final, galera. Quem quer que vocês vão ganhar? Ih, Analdinho tá morrendo de novo. Ué, Billy morreu? Eu acho. Ih. Billy morreu. Tudo da vida. Parabéns. Ih, o gatinho morreu também. Fala aí, João. Vitor, beleza, filhote? Por que você tá bravo? Tá sim. Ó o Max ali, ó o Max ali, ó. Ó, vamos, Max. Não vale parar aí, não, fi. Vai pro ataque aí, tio. Quem que é o Todoroki, mano? Quem é esse Todoroki? Sim, sim. Eu acho que ele. É o Charim. Charim, underline, load. Hum, não sei o que lá. Eu acho que vai dar ele, hein. Como? Lídia, tudo bem, fia? Galera, quem vai chegando? Senta o dedo no like, não esquece. Por favor, galerinha. Ó, duplo sorteio aí, ó. Duplo sorteio aí, ó. Me adiciona, é Quick G, ó. Tô aceitando todo mundo. Me segue, galera. O importante é me seguir também. Toque, 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 toque. Voltei, voltei. Morri, morri, quase ganho. Lógico. Morreu? Tá aqui, então. Ficou o Dog, Todoroki e o Max. Marcou os três aí, mimique? Marquei, Quick. Então, beleza. Ó o Dog, cabeça amassada ali, ó. Quique, eu vou ver o Acmei. Quique, eu te achei. Achou? Achei, não imaginei. Manda mensagem pra mim. Deixa eu mandar aqui. Cara, eu vou fazer um... Tem foto. Como ficou? É tipo a foto da Kineitor, só que tipo Sombra não tem a sua foto. Mas fala o quê? O Quick Gamers? Fala Quick Gamers, YouTube. Oh, tô na Kineitor! Uhul! Onde é isso, Billy? Não é coisa... Só tinha um pedaço de bolo lá. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. O balão mágico. Libera o marido, diga-me, por favor. Calma, não adianta colocar agora. A galera tá entrando ainda. Entra, galera, pro torneio. Será que a cabecinha de ovo tá aqui? Aninha? Deixa eu ver a ursinha tá aqui. Não, é a ursinha banana agora. Milagre, ela não tá, galera. Agora vai ganhar gente diferente. Agora a gente vai ganhar... Vai ter gente diferente que vai ganhar, hein? Agora vale. Espera aí, o Quick, que eu tô chegando. Entra aí, galera! Ô, Quick, o Bruno foi ficar pra viver. Oxi! Já começou, já. Já começou, já. Ó, libera o cargo pra Esther lá, fazendo favor. Pois é. A Esther não tinha cargo pra mod aqui? Então, vai ter. Eu vou falar pro Juan criar um cargo de mod. Mod participante. Mas se tiver muita bagunça, eu vou limitar mod somente dois. Por... Por... Um. Ô, Quick. Ô, Lolo. O Bruno tá aqui? Então fica comportado aí, né? Eu sou comportado. Mas o Billy que não é. Galera, falta três likezinhos pra 120. Se bater 125 likes, eu faço mais um sorteio depois do... Da Corrida Maluca. Aninha não... Ô, Enzo, pode colocar dois minutos aí. E o Billy falando lá, vaza no afabeto, galera. Eu coloquei três já. Vaza, hein? A história não... Ô, Enzo, eu tô no... Eu tô no Ikinator. Vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo. Disso pra mim. Foda. Naquela hora eu fui com uma pessoa errada. Ah, atendi, Billy. Atendi. Cuidado, cara. O amor de Deus. Vou postar esse vídeo no meu canal. Eu tô feliz. É, tô feliz. É, falta um, então. Hum, galera, falta seis likes pra 125. É gato minhau, gacha. Ô, Yuri. Saia aí, Nilinho. Hora que der aqui, o NZ vai me avisar. Em Neto, Clash, belé. Dez minutos. Acabou de dar, cuidei. Bateu? Começando. Começando. Começando, hein? Um, dois, três, e... Já! Uhul, vamos começar. Entrou, cuidei. Quê? Não abriu. O Deidara entrou. Deidara, cabeça de porco? Uhum. O Deidara, moderador ou o Deidara, menina? Moderador. Inteira. E tá aqui, cuidei. Sai daí, Deidara, barreira e porco. Elétrica Predial. Compartilhe uma nova ideia. Globo, a gente desliga em vocês. Obrigado, gato minhau. Fantástico. Toma. Tá bêbado. Obrigado, Fabiano. Deus abençoa. Tô bebendo suco, Billy. Colocaram alguma coisa nesse suco aí, mano. Colocaram veneno, Billy. E eu sou do grupo. Pensei o carinho, que ódio. Ô, Billy, reza a lenda que tem veneno lá. Ô, cuscuz é bom. Cuscuz é bom, tá indo bem, hein. Sabe veneno? Ficou bonito. Reza a lenda. Eu não, Billy, tá louco? Não, Mimi, esse Deidara não é o Deidara da Cal, não. É outro, eu acho. Não, é Housey. Ah, tá, tá, tá. Esse é o Deidara com o D. Beleza, filhote. Meu filhote. Boa, galera. Tem um sorteio depois da corrida, hein. Quem que é esse cara aí na sua frente, Mimi? Eu não tô conseguindo. Gacha. Gádiga. Gádiga. Eduardo Gádiga. Ele é o primeiro, você é o segundo. É graxa. Esqueceu. Ixi. Ixi, Cuscuz é bom, votou pra liderança. Cuscuz votou pra liderança. Obrigado, Fabiano. Mimi tá em segunda ainda. Ó, tá empatando, hein, Mimi. Você e o Cuscuz aí. Os dois tá lado a lado. A Mimi é... Eu leio em rem todas as corridas. Os dois estão naquele que... O Cuscuz tá na sua frente agora, Mimi. Morreu. Tá Mimi contra... E é Elisa. Mimi e Elisa. Que legal. Ela é minha fã. Mimi e Elisa. Deixa eu ver se eu escuro... Mimi e Elisa, velho. Que legal. Você tinha falado, Mili, que eu não consegui ouvir? Nada não, Escorpa. Mimi e Elisa. Que legal. Ela me xingou que eu sei. Falou... Você pode acreditar que ela me xingou. Nossa, tá... As duas tá... Tá isolada, cara. Tá isolada. O Enzê, você não participou, não? O Enzê, você não participou, não? O Enzê, você não participou, não? Ah... Tinha uma partidinha ou cabeça de ovo? Tá mimizando. Eu quase morri. Nossa, Elisa, vai ganhar. Mimi primeiro. Elisa em segundo, eu acho. Elisa em segundo. Mimi primeiro. Elisa em segundo. Vê quem que é a Elisa aí, Mimi, fazendo favor. Vê se é a Bela Costa Lima, fazendo favor. É a Elisa, Anderlein. É a Bela Costa Lima. A Touvini, Anderlein 2005, confiando no pai. Meu adeus, meu adeus. Beleza, Yuri? Bela Costa Lima. Ganharam, parabéns. Vamos para a premiação. E... A Bela não tá também. Como o Tobias não tá, o Scorpion não tá. Vamos para a premiação e sorteio agora. Desligando aí, corrida maluca. Aí não, né, Billy? Daqui a pouco o Billy vai falar assim, ó. O Scorpion e o Tobias forçaram. Daqui a pouco ele vai falar aí, daqui a pouco. Tanto que ele me envolve com o Tobias. Daqui a pouco. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos para a Mimi, que é grande campeã. Mimi, tu vai querer os seis robux ou vai querer doar? Mimi vai falar do Gato Galáctico, confia. Hã? Eu vou doar. Mimi vai querer doar, galera. Beleza, Mimi. Segura aí, então. A Mimi vai querer doar. Mimi é gente humilde. A Bela vai querer. Qual que é? Bela, Costa Lima. Costa Lima. Costa. Bela com dois L's. Bela. Aí, qual que é o outro? Costa Lima. Costa minhas costas. Costa Lima, mano? Costa. Costa Lima. Eu ganhei. Eu ganhei ele, me deu pra mim. Nossa. Lisa, confirma pra mim. Oi, WhatsApp. Então vai ter dois... Mimi, você quer que escolha alguém que nunca ganhou ou você quer que eu escolha alguém pelo meu programinha que nunca ganhou? Eu do programa. Beleza. Cadê a cara de bunda? Quem tá aí? O Biano? O Biano tá na live. E aí, Biano? Segue bem-vindo, filhote. Não sei se tá, não. O Biano Betano. Tô comendo. Ah, não. O Biano Betano, não. O Biano Betano que tá na live. Não, tá zoando com a minha cara. Vou jantar, mas vou deixar a live aberta. Jantar 5h20? Quê? Tá aparecendo daqui a pouco... Quem vai tá tomando banho é 3 horas... Quem? Goulart. Goulart tá na live? Tá na live? Eu não tô vendo, mas eu certeza não. Tá assim, ali, ó. Ali, Goulart. Você não tá vendo, não? Não, não tá aparecendo o Goulart, não, mano. Ele tem marcado. Não apareceu. Silenciaram ele. Silenciaram ele. Ah, mentira. Vai sair daí. Apresentou o Monster. Cripa aí. Você fazer o short. Galera, Monster, por favor, me patrocina. Eu não quero dinheiro nada. Eu só quero um todo dia, uma latinha. Todo dia eu quero uma latinha. Todos os dias eu tô, me apresento na live. Muito top, galera. Não engorda, é bom. Monster. Vai lá, Scarf. Assino quick. Eu vou fazer o que eu faço, mano. Galera, se inscreveu no canal. Choque e like, que já tá participando. Tá no sorteio. O nick do Roblox. Gente, vamos de menino ou menina? Qualquer. Eu vou de mulher. Eu vou de menina. Forever. Eu também vou de mulher. E o Billy, que eu não venci. Eu vim nem a menina. Vou chutar uma menina. Seu fascista. Eu vou chutar a menina. É zero açúcar. Zero açúcar. Zero açúcar. Não engorda. Eu acho que é isso. Eu vou chutar a Vivi. Vai lá, Scorpio. O Billy já fez os shorts pra você. Já? Manda pra mim o Billy, então. Mandei na produção. Mano, sabe quantos direitos autorais eu tenho? Tem que liberar o Billy. Eu tenho onze direitos autorais. Onze. E isso é bom, Chris? É horrível. E é Vitória? Isso aqui de novo, gente. Ah, não é. Eu acho que o cara viu que eu falei que ele tava de rá, que ele parou, né? Aham. Sai daí, Deidara, cabeçudo. Ele tá orando na live. Ou é hack. Mas não existe hack pra isso. É, não existe hack pra isso, né? Mano, eu não entendi. Por que a Bela, a Stephanie quer calça e ela não fala nada? E aí, Kelly, tudo bem? A gente fica atrasada, sei lá. Eita, tá quase chegando. Meu Deus. Já tá acabando já, mano. Vou esperar lá no fim aqui. O Billy já... Galera, falta um likezinho só pra 150. O cara decorou muito, mano. O cara é gênio. Mano, o que é que decorar isso, cara? É? Quem que é esse cara de Papai Noel é? É o Bruno? Aham. É, mano. Vou esperar aqui, pra não ter problema. Vou esperar aqui pra ver quem que vai ser o primeiro. Mano, ativo o ar de novo pra você ganhar robô. Ô, louco! Quem que é esse cara? Mickey e Duda. Mickey em primeiro lugar e Duda em segundo. Mickey em primeiro lugar e Duda em segundo. Mike, né? Já fez? Galera, escolhe clássico, tá bom? Mas eu sei, mas faz de novo, Quick. É, saudade também. A minha primeira live foi com a produção. Ora, quando eu bater 100k de inscrito, eu vou fazer live no banheiro, hein? Nem sei como eu vou fazer, mas vou ter que fazer. É, não prometeu. O único que... Não é por causa de dinheiro, não, que ele me deu, não. Longe disso. Mas foi o único que me enxergou, tá ligado? O único que me pegou na mão e falou, Quick, vai lá que você consegue, cara. Foi o único. Eu converso com ele quando eu preciso, assim, de algumas dicas pelo Insta. Pode ter certeza de uma coisa, galera. Eu vou falar pros meus 150 inscritos que estão me assistindo aqui, ó. Que em nenhum momento eu procuro ele ou qualquer coisa por interesse, não. Nunca... Longe de mim isso, galera. Longe de mim. Mas eu sou muito grato pelo que ele fez por mim. Sem eu pedir, sem eu fazer nada, cara. Isso, gratidão, galera. É a melhor coisa do mundo, cara. Véi, deixa eu passar aí, velho! Eu tô abrindo meu coração e o povo fica me puxando. Eu abro meu coração e o povo me puxando, velho. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Olha lá, mano. Eu tava lá na frente, velho. Deixa eu passar! Mano, eu não passei da linha, velho. Olha isso, velho. Aí, passei. Passei. Oi, Arthur. Oi, Limon. Oi, RT1. Oi, Arthur. É lógico que eu passei. Mano, eu tô lá no começo. De repente, eu tô lá atrás. Acabou de chegar a notificação. Posso, Maria? Vai lá, Mali. O que ele fez um vídeo de Kiss? Olá, Kiss. Mano, você é o Yuri. Galera, eu deixo vocês flodar quando é pra flodar. Mas quando não é pra flodar, não flodar tanto, Yuri. Você me rebenta no meio desse jeito. O Betano falou pra não flodar. E, Gabriel, o Billy e o Deidara. Tô doidinho, velho, pra tomar um silence, cara. Cala a boca, Enzo. Você também. Também te amo. Betano não, é beteiro. Minha perna tá na cabeça? O Billy que deu o ar na chuva. Pra mim tava assim. Qual a tua, Billy, que deu o ar na chuva? Um... 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 Eita. Obrigado pela inscrição, Gabriel. Você é louco. Ah, sai daí, Pietro. Pelo amor de... Ah, lá, ó. Já come... Eita, tá ligado. Ui, Mimim, eu pensei... Eu fui atacar um cara lá e acertei seu pote sem querer. Foi mal. A Kruk ali, ó. A Kruk tem a espada te matando, Kwi, que cuidado. Então vou ficar perto da Kruk, mano. Vou ficar perto da Kruk. Não, não vou ficar, não. Vai ser lá uma mira pro meu sim e querer me matar aí. Ô, Kwi, cuidado. Galera, daqui a pouco tem um sorteio. 180 likes, um sorteio pra vocês, hein. E aí, Nícolas? Ô, Kwi, cuidado pra não ser com raído, tá? Pelo amor de Deus. Por isso que eu tô... Eu tô sozinho, véi. Ah, sim. Ó o NZ matando um cara ali, ó. E aí, Mimim? Segue bem-vindo, Mimim. Boa noite. Ah, não. Meu gostou. A Vivi chegou, Mimim. Ô, Kruk, sai de perto de mim que você vai matar... Eu tô aqui do seu lado, Mimim, ó. Tá morrendo, né, Billy? Vem, Vire. Eu tô longe, véi. O Kwi, o Kwi, o Kwi, o Kwi, o Kwi, o Kwi, o Kwi. E aí, Todoroco? Dança pra mim, Todoroco. Cadê você, Mimim? O Kwi, me prote... Eu tô aqui, Kwi. Tô correndo. Onde? Oi, Kwi. Protego você. Nossa, véi. É a minha vida. Ah, mano. Eu fico pulando que nem com o Guru, mano. E não acerto ninguém. Sai daí. Você vai ver se eu vou dar Robux pra você, mano. Fica me atacando aí, véi. É por isso que você tem que voltar a usar óculos, Kwi, que você tá ficando velho. Tá ficando sério, Joaquim. Ó, que eu não vou te dar mais Robux pra me chamar de... A Vivi tá aí, ó. Não, mano. Uhul, sobrevivi. Ih, a Nana Banana que perdeu vários sorteios, hein. Uhul. Perdeu na corrida. Perdeu na corrida, hein. Mimim, meu HP tá em quanto? Não deu pra ouvir. Vou esperar. Vou aceitar aqui. E, Gabriel, seja bem-vindo, beleza? Gabriel, tô aceitando todo mundo daqui a pouco. Não consigo espectrar no Torrafiel. E outra, é muito difícil, mano. Se o meu parkour, que é fácil pra caramba, o povo já não consegue. E dirá Torrafiel, não sai do começo. Ó, já, já cumprimentei, já. Manda aí. Nathima Games. Batman Games. Batman Games. Nathima Games. Isaac. Mas não tá mostrando o texto. Não tem um pedaço de... Vamos pôr o Billy lá embaixo. O Billy já chegou. Ah, não. Foi o Enzo que me matou na passagem. Por que o Todoró que tá dançando aí, o Todorocão? E aí, Stefano, até que fim chegou a ser. Oi, Enzo. Eu tenho amizade lá fora do jogo. Quick, eu te mandei amizade lá fora do jogo. Deixa eu ver se tem alguma amizade ali fora. Ô, tem amizade aí? Dois likezinhos. Ó, bateu 80 likes. 180 likes, sorteio, hein? Depende, velho. O Enzo, eu tô no time do Enzo aqui. Não puxa, Quick. Não puxa, Quick. Não puxa. O Enzo. Calma, não tô puxando. Eu não tô puxando não, hein? Limito é puro. Nós estamos em quantidade menor. Puxa, Mimim. Não, é melhor quem... Eu acho que vocês puxam. Eu não tô puxando pra equilibrar. O direito da Mimim é melhor. Falta 25 segundos. Vai cair, mano. Para um pouquinho de puxar aí pra equilibrar a chapa. Quick, deixa eu falar. Eu te chamo de Lula Molusco. Estão pregando a São Lula Molusco. Ó, 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 ó. Ó, eu não tô puxando não. Falta 5 segundos. Não vai morrer não, cabra. Obrigada, Quick. Você é muito... Então, Pico. Tietro, eu tô querendo agora, é sério. Eu tô pensando em fazer, eu, a produção, um jogo... Um labirinto de terror, tá ligado? Tornei no labirinto, tá ligado? Quem chegar primeiro, ganha. Mas eu não sei como vão fazer ainda. Demorou, Quick. Demorou. É o jogo bugou. Eu não consigo me mexer. Sério? É um milagre. É um milagre. Oi, Estela. Segue bem-vindo. Um likezinho, galera, pra 180. Sai daqui, Mimim. Vai bater no Bruno. Não. Não. Vai bater na rua. Demorou. Demorou. Então, eu a produção tá planejando. Um torneio de labirinto, tá ligado? Aí, dentro do labirinto, vai ter bicho que vai correr atrás das pessoas pra matar. Não vai não, Amalia. Fica aí. Mano, olha o tanto de gente correndo atrás de mim, cara. Vai morrer, Mimim. Sai daí, ó. Hum, não gostei. Morreu? Morreu. Ô, você tava no meio de todo mundo. Você tinha que fugir daí. A minha vida tava vermelha. Eu nunca passo do desenho. Mano, 15 segundos. Vem, Billy. Vem. Eu não vou fugir, não. Eu nunca passo do desenho. Eu fui salvado. Não, minha vida não ficou vermelha, não. Eu nem reparei. Eu nunca passo do desenho por causa daquele lixo do guarda-chuva. Galera, juntem moedas. Vem lembrar do Black. As moedas vão atracar no futuro por Robux. Tá bom? Juntem bastante moedas. Como vai pra deixar as moedas abertas? Obrigado, rendeção Moreira. O Doggy não pode mais ganhar, né? O Doggy não pode, não. Não. O Quick não pode mais ganhar, né? O Quick? O Quick? Eu não ganho nem normal. Já é o cara que é falando que eu não posso nem ganhar, nem ganho normal. Peraí, Malia. Fui pegar uma mentira. Pegar uma mentira. Quick, vamos par. Vamos par. Eu vou par. Vou par. Vem lá, Quick. Ah, não, mano. Lacrador. Ih, já chegou o Fênix já na vez de atrapalhando. Como eu vou jogar bolinha de Gucci que o cara fica com a arma na minha frente? Sai daí, Fênix. Nossa, mano. Foi ímpar. Vai ímpar, vai ímpar agora. Quick, eu sou o cavalo de planta nessa conta. Ah, o ômega 3 é o malutário de... O ímpar. Uhul. Quick, como funcionam essas moedas? A cada seis moedas, um Robux? Não. Vai ser quantidade X de moedas por X de Robux. Ebolinha TV. Ih, lascou. Vou de par, agora. O Pietro disse que você faz comercial de ômega 3. O Pietro disse. O ômega 3. Sou mesmo. O ômega 3. É o puro óleo do peixe. O ômega 3. O ômega 3. É uma baleia que tá lá no mar. O óleo é pego. O ômega 3. Opa, tô ganhando. Vou pra final. Quicker Games na final de novo pela segunda vez. Uhul. Uhul. Confia. Uhul. Uhul. O Pietro disse que é na pontinha. Eu não. Vou ficar no meio. Na pontinha é morte. O Pietro disse que você faz comercial de ômega 3. Não, mano. Minha câmera travou. Eu paguei meu celular e minha câmera travou. Vou lá atrás. Vou matar o B.L. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Eu não vou parar, mano. Eu vou sentar madeira em todo mundo. Galera, daqui a pouco sorteio, hein? Não precisa de dica sua. Vou matar todo mundo. E vou ser ganhão. E não vou precisar da Robux pra ninguém. Uhul. O que é o ômega 3? O que é o ômega 3? Ele disse. E vou ser ganhão. E não vou precisar da Robux pra ninguém. Uhul. Você faz comercial de ômega 3, ele disse. Oi, Juliana. Tudo bem, Juliana? Eu mesmo. O Cui, o Pietro disse que você faz comercial de ômega 3. Mano, meu braço tá doendo. Eu vou ficar... O que, mano? Vai tomar no banho, velho. Um hit. Um hit. Mano, um hit. Mano, uma espada que mata com um hit. Mano, a minha vida tá vazu, velho. Cara, vai tomar no meio do nariz esse jogo do inferno. Mano, um hit. Ih, a Bela morreu também. O Dog. Não, esse aqui é outro Dog, o Enzo. Esse aqui é o Beto Carreiro. Galera, daqui a pouco vai ter sorteio, hein? Não é não. Tô com ele aqui, ó. Não é o mesmo Dog que ganhou. O nick dele é Beto. Olha aí. E aí, Nicolas, beleza? Daqui a pouco vai ter um sorteio, hein? É, o Doguin 9683. Esse aqui é o Beto. 4565663. E aí, Guilherme? Ixi, por isso que começaram os ataques. Parece a China atacando o Afigalistão. O Billy é surdo? Peraí que eu não tô... Tá atrapalhando. Tá me empurrando, tu quer que eu faça o quê? Ô, Fênix, para de atrapalhar, meu! Se não, vão ficar aqui até amanhã. Tem sorteio pra fazer ainda. Toma, amiga. Toma, Duda. Ô, ô, cara da espada, mata aí, mano. E guarda também, quando atrapalha. É desclassificado, viu? A Duda vai morrer. Ah, o cara não tá de time, não, mano. Eu pensei que o Lucas tava de time com a Duda. Mano, ué, o cara tira o Luiz Raposo, tá com uma espada também? Tá, mas... Não. Ô, Billy. Ô, Billy. Ô, Billy, véi. Ataca as pessoas que tá com pouca vida, né, mano? Você vai atacar o cara que tá com a vida cheia lá? Lá é da mão de Cezé, mano. Quando ele ficar engolado... Ah, vai ficar engolado? Não é que... Mano, o cara tá com um tiquinho de vida. Ele vai lá atacar o outro que tá com a vida cheia. Não pensa, véi. Mano, não pensa. Parece que bebe, cara. Para de pular, que cacaio. E aí, Tressa, é bem-vindo, filhote. Para de pular você, mim. Você tá pulando aí, que eu acho que eu não tô vendo. Ah, agora eu fiquei calmo. Eu nem tô no jogo, seu burro. Ah, não, mim, me cala a boca, mano. Ah, mas não, montem aquele lá. Não, montem. Aqui vale 10 o books pro ganhador, hein. Você acha que ele não vai pular? Morreu um. Morreu um. Olha lá, o guarda atrapalhando. Você acha que ele vai pular, cara? Pelo amor de Deus. Ô, Fênix, sai daí do meio, Fênix. Joaquim, meu. Cês atrapalham a galera, véi. Para, Joaquim. Fica fora do ringue, véio. Vai ser infinito, mano. Nunca vai acabar isso aqui. Não vale pular, Billy. Ah, tu tá no jogo? Tô te vendo. Eu ainda não sabia. Meu Deus. Eu vim pra isso, viu, gente? Tá vendo como ele faz as coisas escondidas? É que eu não sei desviar, Kui, que tem que pular. Meu Deus, não sai desviar. Tem que pular. Vou tocar uma pedra na sua cabeça. Pular na espada, mata com hit kill. Tu quer o quê? É, Biri, sua vida... Voa de 500 segundos aqui esperando essa ratazana matar alguém. Ô, Kui, que o está de time com o Lucas, mano. Ataca ela no meio. Oi, vamos lá, velho. Não estão se atacando mesmo. Biri, sua vida tá amarela. Ô, sem timinho, hein? Sem timinho aí. Deixa eu falar aí, ó. Sem timinho, véio. Mata alguém, hein? Sem timinho. Sem timinho. Correu. Ó lá. A próxima vez tá desclassificado, hein? Ó, estão de timezinho aí mesmo. Próxima vez tá desclassificado. Sem fazer tropinha. Vai, 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 vai. Próxima vez tá desclassificado, viu, Luiz? Sai, Kui, que eu voltei pro nome. Dura samurai agora, dura samurai. É o Luiz Raposo, que é o Luiz Otávio Underline Game. E o outro é o Naruto Uzumaki lá. É o 123, 3 mil lá. É o Monken lá. Sai daqui, seu cachorro. Naruto Uzumaki e o Estavão de time, mano. Vai, meu filho. Vai, velho. Vai pro ataque. Caramba, que demora, velho. Pega logo o Luiz Raposo. Mata esse cara aí, ó. Vai matar, vai matar, vai matar. Vai, Lucas. Sem pular, eu falei. Sem pular. Matou, já era. GG. Lucas ganhou. Naruto Underline Uzumaki 12, 23, 0, 0. E aí, Jack? Beleza. Ganhou. Até que fim? Vamos lá, galera. Vamos pro sorteio e premiação. Deixa eu ver se o Monken vai querer doar. Monken, tu vai querer. Lucas, tu vai querer. Metade. Não é verdade? Já tá participando. Galera, todo mundo flodando. O quê? Nick do Roblox. Nick do Roblox. Nick do Roblox. Nick do Roblox. Rapaz. Hum, tá cheiroso, hein? Hum, cheirinho. Oito. É sério. Ó. Cheirinho. Cheirinho de... De amaciante e veja, vencido. Nick do Roblox. 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 Mano, criaram família betana agora, mano. Mano, vocês gostam de mim. Hashtag. Vai todo mundo que tá me zoando. Vai tudo plantar batata. Hashtag. Eu vou matar todos. Todo mundo. Todo mundo me zoando. Legal. Valeu. Viu? Valeu. Acredita não, Bela. Acredita não. Acredita não. Todo mundo de planta batata. Acredita não. Deixa aí. Só porque ontem eu falei sem querer, querendo assim, ó. É, o piano betano, mano. É muito beteiro. É muito gente boa. Agora tá todo mundo me zoando agora. Chamando de betano. Não quero, bicho. Inferno. Tá zoando, gente. Acabou agarrando o bicho. Comeu tudo. Depois tá lá no banheiro cagando. Nick do Roblox. Nick do Roblox. Quick betano agora tem. Meu Deus. Nick do Roblox. Nick do Roblox. Tá cheio de betano. Se eu ganhar, vou doar pro Nightboot uma banana. Hein? Nick do Roblox. Nick do Roblox. Dez. Nick do Roblox. Nove. Oito. Sete. Seis. Se inscreveu no canal. Deixa aquele like da participação do sorteio, hein. Cinco. Quatro. Três. É dois. Um. Zero. Se inscreveu no canal. Deixa aquele like da participação do sorteio. Felipe, lá pro site, hein. A Stephanie. Não vou deixar mais ela na calma. Nem tá comentando mais no chat, velho. É... Porque tem o Juan. Tá daí, Miguel. Quem que vai ganhar? Menino ou menino, galera? Menino. Confia em mim com aquilo. Então, galera, todo mundo flodando Nick do Roblox. Vai flodando Nick do Roblox que eu vou mijar rapidinho. Vai lá, mijão. Vai, manda flodando aí, score. Nick do Roblox. Like, hein. Cadê o like? Você também vai me ajudar, tá bom? Tá bom. Só eu apresentando, né, cara? Não tem graça. Só eu apresentando, mas já fica graça. Só eu enxergou. O clique morreu. Acabou a live. Galera, uma coisa que eu peço. Se inscreveu no canal, deixou aquele like, que já tá participando da doação, hein? Do sorteio. Se inscreva no canal do Beto. Ele cagou! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Eu queria lembrar que o Bruno ama a vitória. É uma mensagem. É, o que foi dar, mas ele já volta já, tá bom? Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Eu queria lembrar que a gente tava no início. Ah, tá bom. Eu queria ouvir isso. Eu queria lembrar. Tá bem? E a miminha? A miminha? Eu odeio a miminha. Não é a maracujina. Globo, a gente desligue você. Guaraná, Antártica. Referece até pensamento. Galera, voltei, galera. Voltei. Todo mundo flodando. Cadê o like? Like parou? Dez! De volta, mijão. Obrigado. Nove! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?